Oi Gamers, o canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área E vou mostrar pra vocês as adquirições gamers do canal Diego Gabriel Gamers E vocês já estão vendo o Sonic Knuckles Comprei Sonic Knuckles É muito louco Paguei na bagatela de 20 reais de um camarada aí Mais um cartuchinho de Mega pra coleção aí É paralela, mas tá valendo pelo preço, eu achei que tá bom Outro cartucho que eu comprei de um camarada também É Batman Return 20 conto, comprei Paralela também Comprei este cordão Do God of War Comprei, achei lindo, maravilhoso E vou pôr no meu brinquedinho que eu comprei que logo vou mostrar pra vocês Também comprei este cordãozinho Mario Top Comprei controle paralelo de Super Nintendo 20 conto, paguei Tá bom, tá valendo o preço Comprei controle original do PS Do PS não, original do Mega Drive Do Mega Drive Comprei um controle original Este aqui é da Tectoy Este também Da Tectoy Aí Veio, comprei Este carregador que veio junto com a belezinha Que eu vou mostrar pra vocês Vocês já viram, olha lá Playstation E o que eu comprei que é a cereja do bolo Está aqui ó PS Vita Mais um console Pra minha Pra nossa coleção Gamer Vamos abrir aqui pra vocês Desculpa que eu estou com uma mão só Eu vou fazer review agora Mais tarde eu faço Um review desse console lindo, maravilhoso PS Vita Interaço, interaço, interaço Comprei do meu cunhado Ele estava vendendo Porque estava precisando de um dinheiro aí Aí ele me fez umas 3 vezes 3 vezes de quanto? Gamer Fez 3 vezes de É 600 reais O console ele fez 3 vezes Pra mim Aí eu pago a forma que der pra mim pagar Até chegar aos 600 reais Top Zira Um Vita Louco Mais um pra coleção Mais um console pra coleção E veio com 3 cartuchos Mídia física Vocês estão vendo aí ó Os cartuchos que veio Foi Esse daqui acho que é um de tiro Pelo que o meu cara falou Esse daqui também é O Calfdutch Todo mundo conhece E um de corrida Que é o O Nets for Speed Veio com os manualzinhos Bonito Com a Cazer também veio Top E veio com mais Além desses 3 jogos Ele veio com mais Deixa eu ver 6 jogos na memória 6 jogos na memória Então Valeu a pena o preço Que eu paguei 600 reais Em 3 vezes Uma coisa que eu Um achado Bacana Que eu não podia perder E esse carregador Que eu mostrei aqui É dele Outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que eu comprei Pro Canto Gamer Desculpe Desculpe aí um pouco A qualidade aí do vídeo Mas é isso aí Estante Multiuso Pra mim colocar No meu Canto Gamer E É uma dica Pra vocês Que tem bastante console E não tem muita grana Pra comprar Uma estante Bacana Uma coisa bacana Uma coisinha bacana E barata Pra vocês aí É uma dica boa Vou colocar no meu Canto Gamer Minha sala Gamer Lá Essa estantezinha aí Beleza galera Esse é o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês Curtiram Comentaram E compartilham Nossos vídeos Nossas lives É de o Gamer Ficando por aqui E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau